Fala aí pessoal, aqui quem fala é eu, a mais um vídeo de Lourdes Mansion e vambora. Opa, apertei, apertei, botou errado, foi mal. Vamos pro, porque eu tinha salvo, opa, peraí, eu salvou o jogo? Eu salvei? Ih, rapaz, eu salvei? Não, peraí, 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 eu salvei? Eu salvei? Eu salvei o jogo? É, eu salvei o jogo, ufa, cara, que susto, achei que a gente tinha salvado o jogo, rapaz. Não, me mata do coração não, pelo amor de Deus. Imagina, joga tudo de novo. Nossa, o Luigi tá bugado, ah, vambora. Eu não sei pra onde eu tenho que ir, eu não sei pra onde eu tenho que ir, esqueci já. Cadê aqui? Ah tá, eu tenho que ir, eu tenho que subir, né? Pera, como é que eu subo? Pera. Ah tá, eu subo por aqui, que aqui já aparece o segundo andar, isso? Ah, agora eu vou ir pra, deixa eu ver aqui, isso, o sarrado no vaso. Agora eu vou ir pra essa porta que finalmente eu... Espere um segundo, Luigi. Sou eu, professor, é gade. Eu detei espíritos fortes, mais fortes quando a gente se enfrenta, enfrentava. E eu penso que escapou uma galeria de fantasmas. Você poderia entender que eles são realmente diferentes do que os outros fantasmas que nós vemos por aí. Eles não apresentam corações tão facilmente. Não, isso não é tudo. Quando você encontrar um, você poderia usar primeiro o botão X, pra encontrar o coração. Algumas vezes você pode ler e ir pelo primeiro caminho e ficar surpreso em como descobrir. Muito bem, Luigi. Fique com... Fique... Atento. Ai, fantasmas diferenciados. Vambora, vamos abrir. Pera aí. Nossa. Humora, Luigi. Abra. Abra de sésamo. Ih, linha de moeda. Suga tudo. Chegamos numa parte muito legal. Tá tudo trancado, então vamos abrir pra essa porta aqui. Aqui tem essa porta. É... Essa escultura a pena. Opa. Ih, caralho. Que porra é essa? Tá me atacando com um livro. Dá a sarrada nessa mesa aqui, então. Isso. Sarra essa mesa. Sarra cadeira. Ih, caralho. Peguei você. Porra. Porra. Moeda pra caramba, mano. E um rubi. Opa. Um rubi. Que legal. Opa. Aqui tá o fantasma diferenciado que eu falei no primeiro vídeo. Esse boy, meu. Vamos dar uma sarrada nessa cadeira. Uns livros, então. Você encontrou o livro de Pericles, você gostaria de ler? Sim. São espíritos com elementais glúcios que eles vivem em elementos de fogo, água e gelo que estão por sobre o mundo. E você tem que optar um elemento metal para ter acesso aos fantasmas elementares. Que são visíveis. Entendi. Esse é um livro chamado Escuridão do Cage. Você gostaria de ler? Sim. Fantasma. Sobre o... Tinha um rato real de um escuridão. Empatado com um queijo. Tem escuridão. Mas era de ouro. Você apagava as luzes. Você encontrou o guia de fantasma do Vigate. Epa. O que que é isso aqui? Nós estamos com um problema com fantasmas que estamos surpresos. Façam-me um surpreso. Eles têm todas as sortes não, né? Não sei o que que é sortes. Fluace, protec-os da luz. Você poderia usar luz. Para pegar. No coração. É um guia de como pegar um fantasma. É a mesma coisa. Diário de Lídia. Deixa eu ver. Não estou entendendo nada nesse jogo. Então vai ter uma sala. Aqui vai ter uma chave. Onde vai ter um helicóptero. Um helicóptero. É de brinquedo. E uma criança. Tá bom. Eu vou aderir essa dica. Opa. Isso aqui não pode ser chamado de arte. É Luigi. Luigi criticador de artes. E aqui está o cara. Vamos apontar para o coração dele. Você não pode me ver. Oh, darkness. Tá bom. Pera. Então. O coração dele está no meio. Mas ele está lendo um livro. Então tem que ter uma forma de deixar ele exposto. Então, né. Esse abajur aqui. Ué. Ah, ele bocejou. Tu se fodeu agora. Tu se fodeu. Se fodeu. Se fodeu. O problema é seu. Se fodeu. Se fodeu. Se fodeu. O problema é seu. Peguei de primeira. Sou foda. E tem essas bolas brilhantes. Que eu não sei o que é. Irei pegar. Nossa, velho. E foi muito do nada, cara. Não lembrava muito bem. Como é que era para matar ele. Aí ele bocejou do nada. E pronto. Deixa eu ver isso aqui, então. É um book de não sei o que. Ah, é. Misterioso. Não sei. Ele olha. Ele é misterioso. Não tem nada de diferente, não. Big Day will carry. Ah. Terceiro filhão baby. Ele é velho. Pá, 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 pô. Ele assusta. Pá, 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 pá. Ele tem um fogo aqui. Dá para apagar o fogo? Não, eu tenho que ter o elemento metal. Para aderir o fogo. E agregar ele. E botar fogo no peru dos fantasmas. E vamos pegar logo esse baú. Sarrada do baú. E aí, gota aqui. Vai liberar qual porta? Essa porta. Tudo bem. Então, vamos dar um fora daqui. Será que dá para sugar esse tapete? Dá não. Então, vamos embora. Tem esse bom chapéu aqui. Vamos embora. Opa, olha o rato aqui. Mas, olha o rato. Não tem que ir para qual porta? Esse é o esquema. Opa, tem algumas portas que não estão no mapa. Ih, carai. Nossa, que troll. Agora lembrei. Não, agora eu não vou cair nessas, não. Tá, vamos lá. Então, vamos para essa porta aqui. Que é o que tem. É uma chave de tranca logo, Wade. Bora, porra. Drama do cacete. Para abrir uma porta. Pelo amor de Deus. Tá legal. Deixa eu ver aqui. Vamos sarrar no abajur. Ah, eu encontro uma barra de ouro. Vamos sugar esse colchão na cama toda suja. Vai, 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 vai. Vai ficar sem colchão. Quer dizer, é o pano que passa o colchão. Ah, vocês me entenderam. Sarrada na árvore. Ali tem um cemitério. Aí tem um ventilador. Beleza. Aí está essa senhora aqui. Cadê? E eu não posso mirar no coração dela, porque ela está de frente com o espelho. Logo, ela me verá. O que eu faço, então? O que é isso? Um antiquado? Não, peraí. No coração dela, porra. Ela está pintando o cabelo. Em frente ao espelho. É, isso aí. Olha o da sarda no armário. Armário não. Cômodo. Nossa, eu estou confundindo todos os móveis da casa. Pelo amor de Deus. Não dá para fazer nada. Não dá para sarrar no espelho, mas não acontece nada. Deixa eu ver. Está quase no vento aqui. Tem um Toad ali. Opa, peraí. Cadê o Toad? E a janela está quebrada. E está ventando muito. E se fodeu. Peguei, 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 peguei. Vamos lá. De primeira, 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 de primeira. Eeeeee, vai, 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 no canto, no cantinho que é bom. Não, 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 não. Sai daqui, cogumelo. Não, não, não. Sai daqui, sai daqui, sai daqui. E, e, e. Quase lá, quase lá, quase lá, quase lá, quase lá, quase lá. Boa. Consegui. Vamos sugar todos os olhos. E ali está um Toad. Espera aí. Olá, Toad. Não, pera. Ah, esse é o Toad que apareceu no... 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 Naquele, no último vídeo lá. Olha o Luigi fazendo... Não sei o que ele está fazendo ali. Está cagando as calças. Aí tem esse ventilador aqui, né. E como todos já sabemos... O que tem ventilador? Vai ter dinheiro. Vamos ventilar isso aqui, então. Meu Deus. Meu Deus. Olha quanto dinheiro. Não, peraí, peraí, peraí. Deixa eu ver. Será que dá para girar mais rápido? Quais ideias que eu estou tendo, hein? Meu Deus. Ah, é. O ventilador virou uma hélice de helicóptero. Agora está voltando, está indo, voltando. Ó, ó. Está parado. Ei, Laia. Tá, vamos pegar logo o baú. Aí, eu estou aqui. O Luigi é muito expressivo. O cara se expressa para caralho... Para... Porque ele ganhou uma chave. O Mario comemora para derrotar um boss e o Luigi comemora para pegar uma chave. Ei, essa porta parece meio diferenciada pelo que eu vou entrar. E deve ter um bebê lá. Acho que tem, né. Acho que o bebê é o... É o último fantasma que eu vou enfrentar nesse estágio. Sim, tem estágios. E o bebê deve ser o último do primeiro estágio que eu vou. Então, abre de sésamo e vambora, Luigi. Para de palha. Sada, mané. Abre logo. É, acertei. Tem um bebê aqui. Tem um bebê aqui. Sim, isso é realmente um fotográfico. Tem uma flor aqui. Tem um bebê aqui. Ah, tem sim. Está escondido. Ah, espera aí, espera aí, espera aí. Não, espera aí. Opa, espera aí. O que ele falou? O que ele falou? Cavalo? Cavalo. Está aqui o cavalo. Então, o que eu preciso fazer aqui? Espera aí, vamos sarrar nas coisas primeiro. No coração. Sarrar aqui nos cômodos. Sarrar no quadro. Nem tem como sarrar. Tem um urso aqui? Posso sugar o urso? Não. Porra, tem dinheiro até na lâmpada. Rapaz. Até no quarto do bebê tem dinheiro. Qual o sentido disso? Meu amor de Deus. Espera aí, espera, espera, espera aí. Eu tenho uma bola aqui. Pão. Tá, então eu vou ter que movimentar o cavalo, então. Vamos embora. Vamos movimentar esse cavalo. Isso, mais um cavalinho. Aí, surgiu o bebê. Isso aí. E aí? Ué, você quer brincar comigo? Ih, peraí aqui. Peraí aqui. Ih, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Brincar comigo? Não brinca com demônios, crianças. Ih, eu tenho uma arma aqui, ó. Toma. Nem ligo se tu é bebê ou não. Toma-te. Ah, eu quero beber. Eu espero você brincar comigo. Eu odeio esse tipo de coisa. Por que você pode ser tão grande e pequeno? Ih, caralho. Ele vai me deixar pequeno? Eu sou um anão? Eita, pleura. Onde é que eu fui me meter? Meu Deus do céu. Cavalos voando. Que, que, que... Ei, velho. Fudeu. Corre, Luigi. Fudeu. Posso correr agora, porra? Demora do caralho. Ei. Dribla um. Dribla dois. Dribla três. Eita, pleura. Tem bola gigante. Então, eu acho que é pra sugar, então. E meter porrada no bebê. Peraí, peraí, peraí. Pega um, pega um, pega um, pega um. Mira. Toma. Peraí. Vai. Não precisa acender a luz. É só sugar direto. Vai, vai, vai. E suíde, segura, caralho. Meu Deus. Que força dos infernos. Vai, uíde. Vai. Eita. Meu Deus. Isso. Chora mais. Criança. Eita, pleura. Vai quicar tua mãe, bebê. Chorão. Ah, é. Mata em sua mãe. Uh. Seus pais estão no aspirador. Tu se fudeu. Mas eu sou você. Você vai ficar sem pais. Vai virar órfão. No meu pôrtergaste. Três mil. Seus pais não vão existir mais. Vai virar órfão nessa porra. Ô porra, errei. Jogo ruim. Vamos lá de novo. E pera, pera, pera. Opa, dribla um, dribla dois, dribla três. Ronaldinho Soxer. Seis e for. Péu. Agora vai, vai, vai. Pega, pega, pegou. Vai, 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 vai. De segunda, vai. De segunda, de segunda. Vai, 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 vai. Vai, Luigi. Vai, Luigi. Drift. Derrapando no... Ih, quase. Vai de terceiro então. Ah, fantasma todo putaço. E Luigi sorrindo. Isso, Luigi. Sorria na cara do perigo. A coragem do Luigi tá a milhão. Isso aí, Luigi. Não precisa mais depender do teu irmão, não. Cadê a água? Cadê, 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 cadê? Cadê as bolas? Cadê? 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 Opa, uma... Ô, droga. Vai, vai, vai. Péu. Vai, vai. Isso. Vai, 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 vai. Pronto. Capture toda a família do não sei o quê. Ganhei. Chupa, que é de uva. Olha o sorriso do Luigi sugando uma bola. Você pegou meu irmão, mas não tô nem aí. Olha o Luigi aí. Vai. Peraí. Péu. Bringando com a bola. Será que eu tava pra chutar a bola? Chuta a bola. E não chuta. Então vamos pegar logo esse baú gigante e dourado. Uma chave de coração rosa. Vamos pegar. Pô, aí sim, hein. Ih, é o barulho do Game Boy Horror. Luigi, você pode me ouvir. Oh, graças a Deus você está tudo bem. Eu perdi o contato com você há um bom tempo, mas isso não importa. Hum, você fez tudo isso por uma longa matéria, não é? Que tal você voltar... Quer dizer, por que você não volta pro meu laboratório? Quando você... É... Suga um boss fantasma, seu pote-gaste de 3 mil obtém... Uma potência maior, mas... Eu não entendi o que ele falou. Ah, eu vou ignorar. É meio que ele vai montar... Deixa eu ver. Bom trabalho, Luigi. Você completou uma peça. One piece. Agora, você tem que me entregar isso. Agora está tudo bem. Agora a peça do trabalho está toda em desenvolvimento. Em anos de... Desenvolvimento. É, eu proibir. Agora vamos colocar... Eu chamo isso de... Eu não sei o nome disso. É meio que um... Uma solidificação fantasmagórica. É mais ou menos isso. Essa máquina... Transforma fantasmas que você pegou em pinturas. E não é só isso. Ela trabalha em forma reversa. Hum... Que tal você usar ela? Entende? Bom, é simples. É só você ligar ela... No seu pote-gaste de 3 mil... E... Se divirta, meu jovem. Bora. Eu peguei três fantasmas diferenciados. É isso? É. Só uma máquina de lavar de fantasmas. Cara, é o sorriso do Luigi, meu irmão. Meu Deus. Os fantasmas que são invisíveis. Agora nós precisamos... Tornar em formas visíveis. E presto! Olha só que lindos fantasmas em portratos. Cara, o Luigi é muito expressivo, velho. Meu Deus. Hum... Bom, agora isso é tudo. Os fantasmas vão voltar a ser em pinturas. Obrigado por toda a sua ajuda, Luigi. Não tem de que. Completei o primeiro estágio. Neval. Lidia. Chauncey. É, três fantasmas. E ainda tem o dinheiro. Caralho. Nossa, já tô rico já. Que isso. Não, não. Chega. Já tô rico já. Agora... Meu Deus do céu. Vou salvar aqui agora. Salvador. Onde você irá, Luigi? Na mansão de Lufo. Não, pera. Não, volta, volta, volta. Ah, esquece. Tá, vamos lá. Qual é a sala que eu tenho que ir primeiro? Ah, tá. É a rosa, né? Que libera esta porta, então, né? Mas eu posso sair? Não? Não posso sair? Eu queria ir pra galeria. Fiz merda. Ah, mas dá pra sair do jogo e voltar. Só pra mostrar pra vocês a... A galeria. Cadê a galeria? Tá aqui. Vamos lá. Isso aí. É aqui, ó. O primeiro fantasma que a gente capturou. Esse cara aqui. E qual é o outro? Esse aqui é o... Esse aqui é qual? Esse aqui é o quarto? Ih, rapá. Tem alguma coisa errada aí, hein? E essa aqui é a segunda. Terceiro ou terceiro, não sei. Mas não importa. Vou pegar todos eles mesmo? Vou sair daqui agora. A mansão. Bom, então... Fica por aqui mesmo. Então, pessoal. Espero que isso tenha se divertido. Eu vou ficando por aqui. E... Até mais. Fui.